Sentir para dar sentido é o nome da palestra que eu vou dar no sábado, dia 2 de setembro, em Ivoti, no 6º Congresso Nacional de Educação, que é também um congresso internacional. E eu espero todos vocês lá. A gente vai falar sobre a importância dos afetos, a importância das emoções e dos sentidos na aprendizagem. Um grande abraço e até breve!